Reise do Lattes ali pra 20 mil com Ice e Rei, call do Telcher com Ice e 5 em espadas, olha o flop, Ice e 5 em dama. 6 de copas no turn, check do Telcher, Lattes, Betali, 58 mil, call do Telcher e vamos ao River, o River um 3 de copas. Tá lá, cola aquele em Alwin, tá pensando ali, hein fio, falou, é sério mesmo? Tá lá, não se conforma ali o Lattes com essa demora do Telcher. Eu acho que 8 segundos, eu não tenho nada.